E aí galera que tá ligado no programa Geração 3D, mais um item que está nato aqui, é aquela galera que eu falo que é a figurinha que falta no nosso ombro, o pessoal do Rio de Janeiro, que é difícil a gente ir pro Rio, e os caras de vez em quando aparecem e falam, hoje a gente acabou, seja bem-vindo meu querido, galera doutor Silvano em companhia, tá com a mãe pra ver esse Kika, e aí vai rolar essa noite hoje? Vai! Aê, servou! Me fala uma coisa, esse movimento nos 80 é impressionante, não acaba nunca, né cara? Graças a Deus, né, senão ele tá maduro, né? Lá no Rio é bem bom! Alguém botei meu chapéu aqui pra ficar! Não, mas tá bacana, tá bacana! Que saudade que você fez nessa época aí, cara! Era uma época que tinha, a mídia era melhor, né, mais fácil, sabe, tinha vários programas de televisão, que tinham aqueles paradões, sabe, tinha o chacinho de bolinha, Exatamente! Era bacana, então tá bom, os artistas vão sempre volando na televisão e nem rádios, rádios de aparato de sucesso que o público pedia, Exatamente! Hoje em dia é muito mais difícil! Eu acho o seguinte, a minha opinião, eu acho que deve ser a sua também, tá faltando mais musicão na TV, é muito inatado, Você não acha que tá faltando programas que eles falam bolinha, chacrinha... É, tem um paradão, né cara, tem aqueles paradões que tinha antigamente, vai um atrás do outro, vários artistas, lançamentos e coisas, não tem mais, nem a rádio! Agora, é o seguinte, lógico, o Dr. Silvana tem aquele sucesso que todo mundo vai curtir aí, aliás, na filmagem da TV, o pessoal vai ver aí, mas vocês estão com alguma coisa nova aí? Nós preparamos um DVD lá, que tem músicas inéditas, mas ainda não saiu não! Não sei, então é o seguinte... Tá pra sair, quando sair eu mandar um vídeo pra vocês! Você tem Facebook? Tempo, tempo! Já deixa aqui ó... Dr. Silvana e companhia... Então é o seguinte, o pessoal vai lá na sessão no Facebook, pra ver a novidade do Dr. Silvana e companhia, e eu e vocês vão cantar o carro-chefe, não vai? Vai! Qual que é o carro-chefe? É o... Eu fui na mamãe... Vê? Não te surguei não, tá? Ah, não, não, é serão extra, minha gente, é fonte de trabalho, é do trabalho, o pessoal levar o... O gostoso do Dr. Silvana e companhia, mas eu nem jeito de gay, não tem, não tem nada bom! Não, mas é serão extra, né? Não, porque se eu trovar uma coisa contra hoje, eu vou preso e tal, não! Pessoal, é o seguinte, o engraçado do Dr. Silvana e companhia é isso, a letra era duplo sentido, mas era um duplo sentido ingênuo! É, é, é uma coisinha mais gostosa, era mais fácil, a gente tem muita vontade! Não, beleza! É o seguinte, deixa eu recado pra essa galera oitentista que tá vendo o programa aí, recado seu, anda e fala o que você quiser! Galera, o que vocês... É isso aí, então fica ligado aqui do Dr. Silvana, Fute Shop! Ah, a graça é a graça, a graça é a graça do Dr. Silvana, Fute Shop! Música Acha que eu faço, essa vai ser aqui firme Eu sou bem Eu sou bem Estar aparecendo na televisão Até agora Eu não confia Eu não tenho Nem jeito de ver Nem nada de ver Eu não é Música Música Eu não sou bem